Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra Federal e Coruja no dia de hoje. Hoje dia 30, dia do camelo, dia do avestruz e dia do burro, já deu a dupla aí, né? Deu também o cachorrão aí com a 319, então, pelo menos já deu pra salvar o jogo, né? Ainda deu aí a minha preferida aí, 1-60, então hoje tá beleza. E já deu uma chuvinha boa aqui e parece que vem mais, show de bola. Chuva é sempre abençoada, né? Show de bola. Então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje. Muito bem, aqui deu porco aí, ó. Então, ó, 274 do pavão, 085 do tigre, 774 aí do pavão, 191 do urso, 712 do burro, 755 do gato, 932 do camelo, 292 do urso, 491 do urso, 020 do cachorro, aí ó, 391, 319, 193 do veado, 732 do camelo, 466 do macaco, 601 do avestruz, 960 aí do jaca, 758 aí do jacaré, 260 do jaca, 521 da cabra, 378 do peru, 861 do leão, por aqui, ó, pertinho de várias sementes de abóbora, ó. Show de bola, abóbora e mexerica. Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de 30 do cabelo, 84 do touro, 13 do galo, 61 do leão e 12 do burro. E essas daí são as centenas, ó. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupa. E nas milhauas, 0130 aí do camelo, 0384 aí do túro, 6650 do galo, 0261 do leão e 0312 do burro. Vamos ver se a gente dá um talinho bom agora, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau!